Abuso infantil, violência contra mulheres e idosos com o objetivo de por fim ou pelo menos orientar sobre este assunto, uma campanha acontece no mundo todo intitulada Quebrando o Silêncio. Em Rio Claro, uma lei municipal foi criada em 2012 pela vereadora Maria do Carmo Guilherme para incentivar este trabalho. A abertura da campanha deste ano na cidade aconteceu ontem. E para falar comigo sobre este assunto, eu recebo o pastor e também o organizador da campanha, Hélio Teixeira. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Durante toda a semana nós estamos com programação aí, né? Desde quando que a campanha foi feita aqui na cidade, ela acontece na cidade? Bom, a campanha foi idealizada e começou a ser realizada pela igreja em todo o Brasil, não é? Isso já fazem 12 anos e a maioria das nossas igrejas abraçou essa causa. Que hoje ela vem ganhando espaço além das fronteiras, além das portas da igreja, vamos dizer assim. Então em Rio Claro também ela acontece há 12 anos, mas desde 2012 que tem uma lei municipal para incentivar esse trabalho, né? Correto. Qual que é a avaliação de vocês então? Muitos casos, que tipo de caso que chega até vocês? Muito bem, chegam todos os tipos de casos, né? E como igreja eu acredito que é papel da igreja, porque Jesus disse isso nas bem-aventuranças, que nós temos que ser pacificadores. Então o papel da igreja é ajudar a promover a paz. Esse é um reconhecimento hoje das instituições governamentais, inclusive. A diferença que faz a igreja, a palavra de Deus, mesmo nos presídios, em lugares onde a gente imagina que estão concentrados ali as pessoas potencialmente violentas. Mas a questão é que a violência não está só fora das casas. A violência ela nasce dentro do coração humano e atinge os lares, as famílias, as mulheres, as crianças, os idosos. É, infelizmente os principais casos de violência, né? Acontecem dentro de casa com os próprios familiares, né? Como que vocês buscam orientar para acabar com isso? Tentar diminuir, pelo menos? Eu acho que a primeira questão é criar nas pessoas disposição, coragem, elas saberem como elas podem fazer isso. E é por isso que a campanha chama Quebrando o Silêncio. Eu preciso perder o medo de denunciar quando for necessário, de buscar orientação quando for necessário, de falar sobre o assunto. Porque senão as pessoas às vezes podem estar sofrendo violência, principalmente as crianças, né? E não terem coragem de fazer uma denúncia ou de buscar ajuda. Não sabem a quem recorrer muitas vezes também, né? E quando mulheres ou idosos, às vezes mulheres, elas se submetem àquilo por medo ou até a mesmo, uma violência contra ela mesmo, é que ela acredita que deve passar por isso. Acontece também, né, pastor? Acontece. Infelizmente, alguns se conformam com a violência, às vezes por uma questão de comodidade ou até de necessidade. Ou seja, tem medo de perder aquele que é o arrimo da família, que é o provedor da família. Tem medo de não ter amparo. Ou tem medo das consequências mesmo, de continuar depois da violência se perpetuar e ela não ter defesa. Mas hoje, felizmente, existem leis que protegem tanto a mulher, como a criança, como o idoso, aqueles que são incapazes, indefesos. E cada vez mais no Brasil isso é efetivo, isso acontece. Existe apoio para isso. É preciso não ter medo mesmo, né? É preciso não ter medo. Agora, é esse o principal objetivo da campanha que acontece no mundo todo? Quebrar o silêncio, como é quebrando o silêncio, que as pessoas têm medo de denunciar. O principal objetivo, então, é fazer com que esses casos apareçam e também orientar para que eles não aconteçam? Exatamente. A campanha está voltada para isso. Por isso que nós temos um material que, nesses dias agora, nós vamos estar levando para a população, nós vamos para as praças. Tem uma revista que traz estatísticas e orientações. Nós temos um folheto aqui, também com o mesmo título, quebrando o silêncio. E esse folheto, ele indica, inclusive, como você pode detectar nas crianças, porque o foco deste ano são as crianças. Como você pode detectar uma criança que está sendo abusada? Quais as características físicas, psicológicas, que demonstram que a criança pode estar sofrendo abuso? E como prevenir, como encaminhar essa criança para que ela possa ter uma identificação ou um diagnóstico mais preciso? E aí, o encaminhamento. Isso é muito importante. A gente deve ficar atento mesmo. Inclusive, um dos fatores aí tratados também pela campanha, tem o site Quebrando o Silêncio, né? Perfeito. Que também pode ser acessado aí para saber mais informações. E falando dos avanços da tecnologia, né? A gente precisa hoje em dia da internet, é muito importante. Mas, infelizmente, essa ferramenta também é usada para fazer vítimas, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes, porque estão aí conectados o dia todo. É a segunda atividade mais comum na rede, é estar conectado a alguma rede social, né? Correto. Como que os pais devem agir diante disso? Hoje existem muitas ferramentas que podem ajudar os pais a se proteger. Mas a primeira coisa é o diálogo. Os pais precisam dialogar com os filhos sobre esse assunto. Precisam quebrar a barreira da comunicação e de falar sobre isso. Nós não podemos nos iludir de que os nossos filhos estão sendo todo momento atingidos por provocações na mídia que os convidam, que os chamam para participar de sites de pornografia e convites também de pessoas mal intencionadas que muitas vezes se passam por um amiguinho e entram nas redes sociais assim. E os pais precisam conversar com os filhos, alertar filhos. Quantas histórias a gente tem de crianças que depois sofreram abuso porque não tinham informação. Elas foram levadas e foram enganadas. Achavam que estavam se encontrando com um amiguinho, com alguém que elas conheceram e, na verdade, eram abusadores. Agora, voltando a falar da campanha em Rio Claro, ontem foi a abertura dessa campanha Quebrando o Silêncio deste ano. E contou com o nome de Peso, trazendo a sua história, a sua experiência, que é o Cid Moreira. Como foi essa abertura ontem? Olha, eu acredito que foi muito marcante, foi muito importante. porque quando alguém, com o peso, com a história que tem o Cid Moreira, se engaja também na campanha, se dispõe a vir, participar e aqui de maneira especial em Rio Claro nos ajudar na abertura da semana do Quebrando o Silêncio, eu acredito que isso deu mais visibilidade à campanha. Até porque ele trouxe relatos da vida dele e da vida dele com os filhos, que contribuem também para isso. Ele contou, inclusive, da infância dele, de amiguinhos que sofriam violência, algumas histórias, até chocantes, ele contou para a gente. E ele mesmo lembra da infância que tinha um conceito diferente, às vezes, de educação, os pais naqueles dias, e eram mais violentos. E qual que é a programação para os próximos dias? No domingo tem atividade também? Tem atividade. Nós teremos, está no material aqui, nós teremos no dia 23 agora uma manifestação pública, a partir das 9 horas, na Feirinha do Cervezão. Durante toda a semana também nós estaremos com algumas atividades, a Escola Adventista, o Projeto Pai, aqui na cidade também, vai estar falando sobre o assunto com as crianças ali no bairro do Bom Sucesso. E no dia 30, nós também vamos, inclusive um detalhe interessante, é dia de culto na nossa igreja. E pelo menos em algumas igrejas daqui da cidade de Rio Claro, igrejas adventistas, nós não vamos ter culto. Nós vamos para a rua, para falar com as pessoas, vamos colocar estandes ali, e aí de maneira especial dia 30, Jardim Esmeralda vai ser o ponto onde nós vamos atuar. Para mais informações então sobre essa campanha, ou pessoas que estão passando por uma situação crítica como essa, o que deve fazer, qual que é o contato? Muito bem, nós podemos ajudar. Nós estamos aqui, eu acho que a igreja, ela tem que ter esse papel fundamental de interagir com a sociedade. Nós podemos ajudar, podem procurar a igreja, nós temos pessoas ali que estão envolvidas com este assunto. Existe um ministério dentro da igreja para ajudar as pessoas, orientar, não é? Mas além disso, você tem hoje vários outros mecanismos, e de maneira especial, o que tem funcionado muito, Jardim Esmeralda, é o Disque 100. O Disque 100 hoje é uma referência nacional para essa questão da violência doméstica. Olha, e também o site quebrandoosilêncio.org, que tem todas as informações. Pastor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, um bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom, e o Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana para você.